o fã que é vivo salve salve rapaziada falcão na área e hoje trago para vocês mais um vídeo one peace vou tirar aqui os galera vai ter vídeo de sumas é minha tropa vou atrás do poderoso cardo híbrido e vamos ver se ele tem mais só que a gente e agora cadê o caldo ó e hoje eu não tô sozinho não galera hoje vai ter os cara comentando aí os peças que eu pego tá Tá ligado né? Olha ele aqui, a máquina. Vamos ver. Peguei ele aqui com 50 diamantes. Você tá aí bugando? É, fazendo um bugzinho pra ver que dá sorte né? Nunca dá certo. Nunca dá certo que eu nunca pego né? Parece que deu bom agora. Pelo menos um... Número 14 é foda. Deixa eu ver... Parece que não vou pegar nada não. Pelo menos com as estrelas deve vir. Nada. É, nada, nada. Que triste. Pior que eu. Pelo menos eu desbloquei 5 personagens diferentes. Ai ai. Mas é o primeiro giro hein? Deixa eu ter azar no começo. Que a sorte vem logo no fim hein? Ó. Jinbei. Baú do Paraguai. Bandeiro Paraguai. E o número... Número Marromeno. Acho que eu não vou pegar nada de novo. Vou até esquipar. Ô. Tá ruim. Tá pior que nós. Agora nem lá eu vou pô. Eu vou dar aqui mesmo. Vai dar errado pô. Vai dar errado. Ó deu bom eu vi. Deixa eu ver. Bandeiro... Tá agora número 32 hein? Ó ela tá beijando demais. 27 pô. Vai 27 ainda tem chance né? Bora eu ver né? Pelo menos não faz estrela agora eu vende. Quem vai vim? Tá um diferente né? Quem vai vim? Já depois não vai vim nada. É o Udum. Pô Udum é o Los Caídos. O Udum é o Los Caídos. O Udum é o Los Caídos. Peguei. Pegou. Peguei e tá doido aí. Pegou o Cardo? Pegou e tá doido aí. Pegou e tá doido aí. Ui ui ui. Ó ela aí a Magno de combate aí ó. Tá doido bicho. Peguei a fera galera. Peguei a fera. Agora eu gasto diamante nos ouro. Gasta mais diamante nos ouro? Gasta mais. Isso aí gerou. Pegou com 2, 3 giros viz. Puta que pariu. Eu girei mais de 5 mil diamantes. Nada. Eu vou testar o pai. Eu vou gastar mais diamante mais nada. Eu posso gastar depois nem em outro vídeo. Mas nesse aqui. Ó. Vou testar a lenda viva aqui ó. Ó o cara ficou triste que eu peguei. Ó a cara dele. Ele tá triste. Ele tá triste pô. Ele tá triste pô. Ele tá triste pô. Bora x1. Bora x1. Ó o outro outro encabulado aqui ó. Tomando um pouco de x1. Bora x1 ó Carlos. Não. Joga é foda. Bora x1 ó. Vai botar a máquina aqui pra gente ver. Não. Peguei o carro. Não. A gente vai x1 daqui a pouco. Não. Vai tirar o x1. É sem condição ó. Cadê ele? Cadê ele? Pô. Ó a gente esse velho. É a gente esse velho mesmo. Ele tá aqui em cima. Olha aqui a lenda Carlos. Los caídos. agree a porra bicho. Vou testar as skills do pai agora ó. Onde é que era mesmo? Eh meu. Dib muito amigo táучico. Então sabe pra você sentar muito frio do cara. Não. E aí ele... Olha o Nike do cara. Lacoste. Lacostão. Porra, sou muito... Ele é o quê? Eu vou desistalar o jogo. Desistalar essa porra. Desistala não, mas depois tu pega o teu perno. Esse cara é o quê? É o corredor. Não dá pro Jank. Não dá pro Jank, ele é corredor. Ele tem função diferente, né? Jank é melhor. Ó, o maior HP dos caras. Eu corto o HP dos caras. Bicho é um absurdo, cara. Não fica triste não com o que eu peguei, né, amor? Eu não tô triste não. Tá aí, não dá pro Jank, se o Jank é o melhor. É o melhor, eu também tinha... Eu não vou falar nada aí. Chega uma tristeza, dá, não claro. Quem roubou aquela moedinha? Ei, como é que o cara descobre que o cara tosando pro cara não pegar nada, viu? Não dá pro Jank é o que tu mesmo, mas tu pegando. Eu não peguei, né? Eu não peguei nada. Não, não era pro pegar não. Eu não me perdi, cara. Não pegasse, pô. Deu um monte de visto. O cara não pegou e eu girei isso. Não era pro pegar não, visto. Não era pro pegar não. O Jank tá saindo bem, eu tô gravando sem fone. Pode jogar três moedas, não é? Eu dei de vociar. O quê? Tô gravando sem fone, mas eu vou sem fone mesmo. O Jank tá o exato dos dias. O cara é chato, pô. O cara é chato, pegou o cara, hein? Mas eu gastei muito diamante, eu gastei... Quase torri o diamante, pô. Tô quase garantindo coisa. É capaz de eu gastar ainda nele. Só pra pegar até o máximo. Outro copio, tá ligado? Não, mas eu acho que eu vou gastar mais dele não. Tá massa demais, eu só quero um mesmo. Só vou conseguir botar nos fones. Los caídos. Olha ele aí, ó, uma fera. Por quê, cara? Eu tava sendo o cara pegado, eu tava sendo o cara pegado. Eu sendo o cara pegado, mas eu também não peguei nada, bicho. Eu tenho que pensar nesse jogo aí. Não presta. Lá onde? Como é que vai pegar o teu, pô? O teu é aquele mesmo? O Zor, é? O Zorro. Vamos pegar o Zorro. Eu não peguei nada, os caras tudo com um E. É, 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 o Zorro e o... Como é o nome do outro? Como é o nome? Quem é mais forte, o Zorro ou... Quem é aquele lá? O Chucks. Não, aquele que tu tava olhando quem era mais forte. Shand. John. John, né? Zorro ou o Jand, né? Não, o John? É Sandy. O Zorro é o Shand. O Zorro. O Zorro. O Zorro é o Zorro. O Zorro. O Zorro é o Zorro. O Zorro é o Zorro. O Zorro é o Zorro. O Zorro. Mas ele não... Olha o cara, bicho. Assustador, pô. Agora eu vou juntar meus Zorro. o cara pegou ele no ré-roll o cara é quase mortal corredor nível 1 44 O que é isso? Eu vou tentar pegar os passos de quantos personagens que ele pegou. Quatro personagens em uma picada só. O meu personagem já está na desvantagem entre eles aí que o moço tem um braço. Depois a gente não quis um pra ver se essa coitada aí vai ganhar só. É porque também esse é corredor, tá ligado? Não é pra tudo, nem ex eu uso, cara. Só joga de ex, cara. É no jogo. É isso que eu morri. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu peguei o poderoso, né? Aqui a torcida estava torcendo pra eu pegar eles, tá ligado? Eu descobri agora que eles estavam torcendo. Eu estava vendo pra você perder. Por que todo mundo perder, cara? Tá ligado? Todo mundo aqui está torcendo pra mim conseguir o Kaid. Eu agradeço a eles por estar me apoiando aí. E é isso, né galera? Tamo junto é nóis. Fui!